Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da solista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da solista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga, mas seu coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Isso é Carlinhos Souza Isso é Carlinhos Souza falando de amor Que é pra tocar nos falidões Sabe meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas meu coração se render Tua cama me prender, tua cama me prender Diz aí, se vai ficar assim Se for não dá pra mim Admite que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Admite que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa E é pra bater nos falidões E é assim ó Sabe meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas meu coração se render Tua cama me prender, tua cama me prender Diz aí, se vai ficar assim Se for não dá pra mim Admite que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Admite que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Admite que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Admite que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Esse é o melhor do Piseiro Apaixonar Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa, me usa E esse é mais um pra tocar nos corações Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite eu fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo largado, coração doendo Lágrima caindo e o copo enchendo Respeita o sofrimento Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite eu fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo largado, coração doendo Lágrima caindo e o copo enchendo Respeita o sofrimento Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Lembrando de você E essa é pra bater nos corações apaixonados Vamos recordar, senhor Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que fingir que estamos bem Melhor separar E dar um tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que fingir que estamos bem Melhor separar Me dar um tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Ela quer luxo Quer chandon Quer o uísque do mais caro Mas não é assim Entra aqui no carro Que hoje eu vou te macetar Até mais tarde É pau Água e R$10 do mototaxi Pau Pau E R$10 do mototaxi Pau Água 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 e R$10 do mototaxi Ela quer luz Quer Xandão, quer o uísque do mais caro Mas não é assim, entra aqui no carro Que hoje eu vou te macetar até mais tarde É pau, água e R$1 do mototaxi Pau, pau, pau e R$1 do mototaxi Pau, água e R$1 do mototaxi Pau, pau, pau e R$1 do mototaxi Pau, água e R$1 do mototaxi Pau, pau, pau e R$1 do mototaxi Pau, água e R$1 do mototaxi Pau, pau, pau e R$1 do mototaxi Pau, água 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 e R$1 do mototaxi Don't, don't, don't 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 Don't, don't, don't